Tira do Tacali é ninguem itograves o momento é seu chucá Caralho, caralho, taca-lhe rabo Caralho, caralho, taca-lhe rabo J.M. Paredão A Logusta Serrote De quatro por maloca, os maloca te acabam Vai começar a brincadeira, do tacali, taca De quatro por maloca, os maloca te acabam Vai começar a brincadeira, do tacali, taca Bota a mão no Paredão e vai Caralho, caralho, taca-lhe rabo Taca-lhe rabo, caralho, caralho, taca-lhe rabo Vai Barbaria na beleza, a Lone do Barbero Caralho, 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 taca-lhe rabo Ai Quatro gritos bota Caralho, 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 caralho Obrigado.